Boa noite, companheiras e companheiros. É do conhecimento de todos a minha disposição de colocar meu nome como pré-candidato a deputado estadual, pensando numa dobrada com o Pedro Tourinho, no intuito de fortalecer não só o nosso trabalho enquanto Indaiatuba, mas também de formar uma nova liderança a nível regional, tendo em vista o potencial que tem o Tourinho pelo trabalho que vem desempenhando e pelo que desempenhou na campanha de 2020. E a gente tem plena consciência de que ele será um deputado eleito na próxima eleição, possivelmente. Então, com isso, teremos um representante na Câmara. E, diante da impossibilidade da minha candidatura, eu fui procurado pelo Tourinho para que a gente iniciasse uma conversa com o Leandro Soares, que é vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba, um jovem também promissor de luta, empenhado aí nas lutas de base, não só de sindical, mas também nas lutas sociais não só de Sorocaba, mas também da região. E nós iniciamos essa conversa com esse intuito de trazer essa candidatura para Indaiatuba, fechando esse eixo que considera a coordenação o eixo Santos Dumont, que seria Campinas-Sorocaba, mas visando a eleição de 2024. Então, eu me dispus a trabalhar o nome do Pedro Tourinho e o Leandro Soares aqui em Indaiatuba. Gostaria de estar expondo isto aos companheiros do grupo, do partido, e gostaria que as pessoas analisassem esta possibilidade de estar conosco empenhado nesta tarefa e com possibilidade de eleger Pedro Tourinho em Campinas para deputado federal e o Leandro como deputado estadual. E assim nós teríamos uma representatividade tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara Federal. Com esse objetivo que eu venho expor...